Música Queridos amigos e irmãos, com o gesto da imposição das cinzas, iniciamos hoje a Santa Quaresma, momento favorável para intensificarmos a nossa vida espiritual através dos meios santos que a Igreja nos propõe, o jejum, a oração e a esmola. Na sua mensagem para a quaresma deste ano, o Papa Francisco propõe para a nossa reflexão quaresmal a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. É o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículos de 19 a 31. Esta página tão significativa que nos dá a chave para compreender como temos de agir para alcançarmos a verdadeira felicidade e a vida eterna, incitando-nos a uma sincera conversão. A parábola inicia com a apresentação dos dois personagens principais, mas quem aparece descrito de forma mais detalhada é o pobre. Encontra-se numa condição desesperada e sem forças para se levantar. Jais à porta do rico na esperança de comer as migalhas que caem da mesa dele. Tem o corpo coberto de chagas que os cães vão lamber. Enfim, o quadro é sombrio, com o homem degradado e humilhado. A cena revela-se ainda mais dramática quando se considera que o pobre se chama Lázaro, um nome muito promissor, pois significa literalmente Deus ajuda. Não se trata de uma pessoa anônima. Antes, tem traços muito concretos e aparece como o indivíduo a quem podemos atribuir uma história pessoal. Enquanto Lázaro é como que invisível para o rico. A nossos olhos aparece como um ser conhecido e quase de família. Torna-se um rosto. E como tal, é um dom, uma riqueza inestimável, um ser querido, amado, recordado por Deus, apesar da sua condição concreta de ser como uma escória humana. Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A justa relação com as pessoas consiste em reconhecer com gratidão o seu valor. O próprio pobre, à porta do rico, não é um empecilho fastidioso, mas é um apelo a converter-se e mudar de vida. O primeiro convite que nos faz esta parábola é o de abrir a porta do nosso coração ao outro. Porque cada pessoa é um dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre desconhecido. e a quaresma é um tempo propício para abrir a porta a cada necessitado e nele reconhecer o rosto de Cristo. Cada um de nós encontra-o no próprio caminho. Cada vida que se cruza conosco é um dom e merece a aceitação, respeito, amor. A palavra de Deus ajuda-nos a abrir os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é frágil. Mas para se poder fazer isso é necessário tomar a sério também aquilo que o Evangelho nos revela a propósito do homem rico. O pecado cega-nos é que a parábola põe em evidência sem piedade as contradições em que vive o rico. Este personagem ao contrário do pobre Lázaro não tem um nome é qualificado apenas como rico. A sua opulência manifesta-se nas roupas de um luxo exagerado que usa. De fato a púrpura era mais apreciada mais do que a prata e o ouro e por isso se reservava para os deuses. O linho fino era um linho especial que ajudava a conferir a posição da pessoa um caráter quase sagrado. Assim a riqueza deste homem é excessiva inclusive porque é exibida habitualmente. fazia todos os dias esplêndidos banquetes. Entreve-se nele dramaticamente a corrupção do pecado que se realiza em três momentos sucessivos. O amor ao dinheiro à vaidade e à soberba. O apóstolo Paulo diz que a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Este é o motivo principal da corrupção e uma fonte de invejas contendas e suspeitas. O dinheiro pode chegar a dominar-nos até o ponto de se tornar um ídolo tirânico. Em vez de instrumento ao nosso dispor para fazer o bem e exercer a solidariedade com os outros o dinheiro pode nos subjogar a nós e ao mundo inteiro numa lógica egoísta que não deixa espaço ao amor e dificulta a paz. Depois a parábola mostra-nos que a ganância do rico o torna vaidoso. A sua personalidade vive de aparências fazendo ver aos outros aquilo que se pode permitir mas a aparência serve de máscara para o seu vazio interior. A sua vida está prisioneira da exterioridade da dimensão mais superficial efêmera da existência. O degrau mais baixo desta deteriorização moral é a soberba. O homem veste-se como se fosse um rei simula a posição de um deus esquecendo-se que é um simples mortal. Para o homem corrompido pelo amor das riquezas nada mais existe além do próprio eu. E por isso as pessoas que o rodeiam não caem sob a alçada do seu olhar. Assim, o fruto do apego ao dinheiro é uma espécie de cegueira. O rico não vê o pobre que está com fome, enxagado e prostrado na sua humilhação. Não vê. Olhando para esta figura compreende-se por que motivo o evangelho é tão claro ao condenar o amor ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou não gostará de um deles e estimará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A palavra é um dom. O evangelho do homem rico e do pobre Lázaro ajuda a prepararmos bem para a Páscoa que se aproxima. E a liturgia da quarta-feira de cinza de hoje convida-nos a viver uma experiência semelhante à que faz de forma tão dramática o rico. Quando impõe a cinza sobre a cabeça o sacerdote repete estas palavras lembra-te homem que és pó da terra e a terra és de voltar. De fato tanto o rico como o pobre morrem e a parte principal da parábola desenrola-se no além. De um momento para o outro os dois personagens descobrem que nós nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar dele. Também o nosso olhar se abre para o além onde o rico tece um longo diálogo com Abraão a quem trata por pai dando mostras de fazer parte do povo de Deus. este detalhe torna ainda mais contraditória a sua vida porque até agora nada se disse da sua relação com Deus. Com efeito na sua vida não havia lugar para Deus sendo ele mesmo o seu único Deus. Só no meio dos tormentos do além é que o rico reconhece Lázaro. e quer que o pobre alivie os seus sofrimentos com um pouco de água. Os gestos solicitados a Lázaro são semelhantes aos que o rico poderia ter feito mas nunca fez. Abraão porém explica-lhe recebeste os teus bens na vida enquanto Lázaro recebeu somente males. Agora ele é consolado enquanto tu és atormentado. No além restabelece-se uma certa equidade e os males da vida são contrabalançados pelo bem. Mas a parábola continua apresentando uma mensagem para todos os cristãos. De fato o rico que ainda tem irmãos vivos pede a Abraão que mande Lázaro avisá-los. Mas Abraão respondeu tem Moisés e os profetas que os escutem. E a sucessiva objeção do rico acrescenta se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas tampouco se deixarão convencer se alguém ressuscitar dentre os mortos. Deste modo se patenteia o verdadeiro problema do rico a raiz dos seus males em não dar ouvidos à palavra de Deus. Isto levou a deixar de amar a Deus e consequentemente de desprezar o próximo. A palavra de Deus é uma força viva capaz de suscitar a conversão no coração dos homens e orientar de novo a pessoa para Deus. Fechar o coração no dom de Deus que fala tem como consequência fechar o coração ao dom do irmão. Na sua palavra nos sacramentos no próximo nós podemos encontrar o Senhor. O Senhor que nos 40 dias passados no deserto venceu as ciladas do tentador indica-nos o caminho que devemos seguir. O Espírito Santo nos guia na realização de um verdadeiro caminho de conversão para redescobrirmos o dom da palavra de Deus para sermos purificados do pecado que nos cega e servirmos a Cristo presente nos irmãos necessitados. quero deixar e desejar a todos uma santa quaresma uma fecunda campanha da fraternidade e motivar todos a cultivar e guardar com amor a criação. Rezemos uns pelos outros para que participando na vitória de Cristo na Páscoa saibamos abrir as nossas portas ao frágil e ao pobre. só então poderemos viver e testemunhar em plenitude a alegria da Páscoa. Uma santa e abençoada quaresma a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.